Você certamente já ouviu estas siglas, N95, PFF2. Desde o começo da pandemia falamos sobre a importância, a necessidade e a eficácia das máscaras para combater o coronavírus. E elas ajudam também a evitar a contaminação pela influenza. Portanto, as máscaras seguem sendo grandes aliadas. A sigla PFF significa peça facial filtrante. Nos Estados Unidos, são mais conhecidas pelo nome N95. Os médicos e especialistas confirmam que elas são mais seguras e, sem dúvida, mais vantajosas para proteger contra os vírus circulantes. Em termos de conforto, não tenha dúvida. A máscara cirúrgica é mais confortável, assim como a máscara de pano é muito mais confortável. Mas a capacidade de filtração, a proteção que ela me traz é muito pequena. A máscara N95 tem uma capacidade de filtração muito maior, mas é mais desconfortável no rosto. Mas é o que protege. Siglas diferentes, mas a mesma proteção. Tanto a N95 quanto a PFF2 são compostas por um tipo de polipropileno plástico, que passa por um tratamento eletroestático e faz com que as máscaras se transformem em uma espécie de imã, que retém as partículas de vírus em suas camadas. Por isso mesmo, as máscaras não devem ser lavadas nem expostas a um calor extremo. E a taxa de filtração dessas máscaras é de, no mínimo, 95%. Quando a gente avalia a capacidade de proteção de uma máscara N95 com o seu custo e a capacidade de filtração com o seu custo da máscara cirúrgica, a N95 tem vantagens. Eu posso utilizar mais de uma vez, eu posso utilizá-la por um período maior, em torno de 14 a 15 dias. Ela é mais desconfortável, mas o custo compensa. Elas protegem contra aerossóis, que são partículas deixadas no ar e podem ser tóxicas ou infecciosas, como os vírus. Importante estar atento ao uso correto da máscara. Ela deve sempre estar ajustada ao rosto, sem deixar folgas ou com os elásticos frouxos e jamais deixando o nariz de fora. Usar a máscara corretamente é o principal, porque independe da máscara, se ela não estiver tampando a boca e o nariz corretamente, isso já está errado. Porque o que a gente cansa de ver é máscara tampando sua boca com o nariz de fora. Todas as máscaras têm que ter as alças para fixar bem nas orelhas, então se colocou, tem que tampar a boca e o nariz, tem que estar totalmente tampando. Isso aqui não pode ter vazão. No caso das máscaras de tecido, elas devem ter camada tripla, com tecido adequado, de preferência um algodão. E elas têm vida útil. A máscara de tecido tem que ser lavada e higienizada corretamente. Então, quantas lavagens um tecido aguenta para não danificar? Estimo que mais ou menos, no máximo, de 12 a 15 lavagens. A máscara de tecido tem que ser trocada várias vezes ao dia. Então, você tem que ter umas quatro máscaras por dia para estar em um ambiente de trabalho que você vai trabalhar em um expediente completo. O PROCON também alerta para produtos sem informações como origem, composição, data de validade ou mesmo uma certificação de algum órgão fiscalizador. Desde março de 2020, mais de 30 mil máscaras foram apreendidas pelo PROCON Goiás por esses motivos e por não garantirem a proteção prometida. Se não tem informação, se não tem característica, se não tem procedência, se não tem nenhuma norma técnica, se ela não está escrita em língua portuguesa, esse produto não pode ser, de acordo com a defesa do consumidor, ela não pode ser comercializada.